Hora do recado do Telespectador! Ah, que terça-feira! Terça não, segunda, né? Querendo a terça já, que segunda pesada, hein? É! DDD3399111443 Recado do Telespectador Pra mudar o rostinho do apresentador um pouquinho, né? Ah, misericórdia! Aí sim, ó! Aí é do lado que eu escuto, hein? Aí sim! Viu o quê? Olha, quantos aí na cabine estão contemplando o que está aqui sobre o fogão? Hã? Macarrão original, macarrão original, original, original! É negócio de molho, negócio de massa de tomate, né? Macarrão original! Com coranto, menino! Hein? E essa panela pequenininha aqui, ó! Tinha mais ou menos uns 6kg de costelinho aqui com quiabo, viu, menino? Você viu, diretor, que já tá acabando aqui, ó? Já tá vindo pela terceira vez Aqui o tutu aqui, ó, conversador fiado Tutu tá aqui e feijão aqui, ó Feijão com pela Aqui, ó, aqui tá o tutu, aqui tem feijão Se eu mostrar a comida, rapaz Arroz Macarrão Um assado de porco, né? E eu aqui na terceira vez Vamos lá, mensagem, desculpa Fala, Nico, ó meu amigo Maurinho Alô, Maurinho, Maurinho da Saúde, esse é fenômeno Vereado lá em Alpercata, irmão querido Fala, Nico, agradecemos demais sua visita aqui no Sítio Oliveira, Corrego dos Martins Em Alpercata, tá aí o registro da sua alegria na beirada do fogão, Aléia Quem é que não fica? Hein? Ah, você tá doido O Henrique tava comigo lá É Abraço pro meu sogro Sou Daniel Sou Daniel, fã Fã do Balan Geral Sou Daniel, obrigado pelo carinho, viu? A sogra A dona Lucie Dona Lucie Um beijo pra senhora O Dadá tava lá também Filho do casal Cunhado do Maurinho A cunhada dele também A Griselda Griselda, um beijo no seu coração Só não deu tempo de comprar Nada na sua loja lá Mas nós vamos comprar E pra esposa do Maurinho, a Gu Alô, Gu Um beijo pra você Forte abraço a todos da equipe do BG Cordialmente, Maurinho Ó, vereador mesmo, né? Cordialmente O que que é cordialmente? Atenciosamente Pede-se o deferimento É Excelência Beijo, Maurinho Um beijo pra turma lá Do Corrego dos Martins Vamos voltar Agendei lá pra dormir, vó Eu vou no sábado Pra dormir Teve doce de leite de sobremesa Açaí Teve Queijo feito por ele Hehehe Aí, ó Boa tarde, Nico Somos o Tadeu O Paulo O Evanildo E o Joca Parceiro da TV Leste Somos daqui de Nanu Que estamos muito felizes Pois sexta-feira O sinal da TV Leste Voltou aqui, Nanu Que os meninos estão trabalhando aí Dia Sol Chuva Noite Vento Tempestade Tá lá o Clefes Com aquela cabecinha Privilegiada dele Vira pra cá Tudo dá certo Aqui com os meninos Próxima Oi, Nico Que Deus te abençoe sempre Amém? É É muito bom almoçar todos os dias Na sua companhia Ué Eu não almocei na sua casa, não Oi, Nico Que Deus te abençoe sempre É muito bom almoçar todos os dias Ah, ela tá em casa Ah Achei que era Achei que eu tinha ido almoçar aí Meio sonâmbulo É, você tá É certo É esse mesmo É esse mesmo Abraço de Quinha e família do Altinópolis Beijo, Quinha Quinha Matos Boa tarde, Nico Sou a Dona Maria de Teoflotone Seu programa é nota mil Estou usando o celular do meu genro Ézio Um abraço a todos da TV Leste É isso mesmo Seu genro serve pra isso mesmo Vai prestar o celular pra sogra Não é, Lamonia? Comprar presente Olha lá Gabigol gosta Ele não tem sogra, né? Por isso que ele tá falando isso Próxima É, foi lá na pizzaria É Oi, Nico Olha nós aí Eu e minha família amamos você Você é muito simples e simpático Amamos te conhecer pessoalmente Assistimos você todos os dias O que é que eu sou, Gabigol? Esse barulho aí é o quê? Aí Sou gato Um beijo pra vocês, meninas Eu não estilo lá Eu uso chapéu quando eu não tô no ar Oi, Nico Boa tarde Sou a Solange Tô aqui trabalhando Mas estamos todos ligados em você Moro no Jardim do Trefo Aí, Solange Pode trabalhar E ficar de olho Um olho no peixe O outro no gato Próxima Próxima Uau, rapaz Que moço forte é esse aí É, menino Meu sonho era ser forte assim Se eu fosse forte desse jeito Eu era imbatível Eu já sou muito bonito Bonito e forte junto Vai, a Gisele Onde é que é? Não sei o quê, não sei o quê Cara Alô, Gisele Má com a matéria aí Se precisar de personagem Eu levo lá, Moninha Pra esse homem sentar o braço Já pensou, Moninha? Tomando um soco de um homem desse? Deus é mais Do tamanho dessa criança O rapaz é forte Forte e bonito, hein? Que homem Estou muito orgulhosa do meu filho Nico, seu programa é nota mil Assis todos os dias Segue a foto Aí, ó Pode tirar uma foto minha Junto com o Barone lá Esse menino aí deve estar treinando Desde quando eu nascia, mano Parabéns ao campeão Desculpa a resenha aí Rafael Barone Grava esse nome Eu ainda vou disputar esse negócio com você aí, Rafael Vou ficar fortão